Oi, aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e hoje eu vou responder a Filho da Noite Book Tag. Quem me marcou pra responder essa tag foi o Léo, do Um Leitor a Mais, que também foi quem traduziu a tag aqui pro Brasil, então eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo. Muito obrigada, Léo. E como hoje é dia 31 de outubro, eu vim responder essa tag que tem tudo a ver com a data. Item número 1, Lua Cheia, um livro com criaturas sobrenaturais. Pra esse eu vou trazer um queridinho que eu adoro, mas é mais uma recomendação de autor, então você pode pegar livros dela que você vai encontrar criaturas sobrenaturais, que é a Anne Rice. E em Aura das Bruxas a gente tem bruxas, mas não naquele formato caldeirão tradicional, são mais mulheres que acabam tendo algum dom dentro de um ambiente contemporâneo, enfim. E a gente também tem uma entidade, um espírito que permeia a vida dessas mulheres. E a Anne Rice é muito conhecida pelos seus livros de vampiro, como Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat, e ela também tem livros que abordam lobisomens, então essa é uma autora aí que trabalha bastante o sobrenatural, de uma forma adulta e não com uma pegada adolescente. 2. Noite Estrelada, um livro que lembre a noite na capa. Pra esse eu peguei uma leitura bem recente, que é Estrela da Meia-Noite, da Mary Lou, que tem essa capa aqui. É Super Noite, com o céu aí e com mostelações, que também tem tudo a ver com o final dessa trilogia. 3. Fora desse mundo, seu livro favorito de ficção científica. Eu tenho lido mais ficção científica recentemente, e um livro que me chamou bastante atenção ano passado, que foi uma leitura muito especial, foi Guerra do Velho, do John Scalzi. Tem resenha aqui no canal, foi uma ficção científica super legal, e que é realmente fora desse mundo, porque a gente vai ter a maior parte do livro se passando no espaço e entrando em contato com outras raças e outros planetas também. 4. Criaturas da Noite, um thriller com um assassino. Pra essa categoria eu escolhi o último thriller que eu li, que foi As Sobreviventes, do Haile Sager. Também tem resenha pra vocês aqui no canal. E a gente começa esse livro recebendo um assassino, mas aí alguma coisa acontece, e aí a gente começa a tentar descobrir quem é o novo assassino, e a rever o assassino passado. Então tem esse elemento aqui dentro da história. 5. A Lua Controla as Marés, um livro que tem a água como elemento principal. Essa foi a pergunta mais difícil dessa tag, porque depois que a Office Steve Jobs, eu só conseguia pensar no livro que ele colocou. Que foi Em Águas Sombrias. E eu não tenho nenhum outro livro que lide assim com água, a não ser que fosse citar tipo Percy Jackson, por causa da natureza dele. Mas eu resolvi botar um livro que eu ainda não li, e que eu não sei se vai ter esse elemento, mas que é pela proposta, eu acredito que a gente vai passar grande parte do livro em água. Que é O Navio Arcano, da Robin Hop, que é o primeiro livro dos mercadores de navios vivos. A gente vai ter piratas aqui, e pirata faz o quê? Navega. Então eu acho que a gente vai passar grande parte desse livro em água. E eu tô bem curiosa, porque essa temática de piratas, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, é uma proposta que eu ainda não explorei, então eu tô louca pra ler esse calha massinho. 6. Filha da Lua, um livro girl power. Pra isso eu trouxe um livro que tem tudo a ver com essa tag também, que é o Filha das Trevas, da Kirsten White. Também tem resenha aqui no canal. E apesar dele ter essa pegada de talvez envolver aí alguma coisa mística, ele não é um livro de fantasia. Ele se passa nos anos 1400 e envolve fatos históricos. E ele recria aqui um personagem masculino como uma personagem feminina. E ela é muito legal dentro do livro, a forma como ela se constrói, a forma como ela tenta lutar num mundo onde os homens têm tudo, numa época onde os homens têm tudo. E aí ela tenta provar o seu valor aqui dentro. E a Lada é uma personagem muito forte, que eu acho que encaixa bem nessa tag. 7. Nave espacial, seu OTP original. OTP é one true pair, então um chip perfeito assim. Parece que a opção deve ser pra combinar personagens de livros diferentes e fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu resolvi pegar um casal que pertence ao mesmo livro e que, na verdade, é um casal, mas não é um casal. E fica o livro todo uma coisa assim, será que vai acontecer, será que não vai? E não é, tipo, uma coisa chata que fica acontecendo. Nós torcemos mais pra que isso aconteça do que a própria história dá a entender. E eu acabei de terminar o último livro e não foi bem como eu imaginava que fosse. Então eu fiquei meio obcecada com esse casal, porque eu queria muito que tivesse acontecido alguma coisa ou que tivesse desenvolvido mais. Enfim, eu queria ver mais esse casal e eu nem sou uma pessoa de casais. Então é o Cass e a Inégie de Six of Crows. E eles não são concebidos como casal, eles não vão ser um casal, mas fica uma coisa meio confusa. 8. Mudança de fase. Um livro que brincou com os meus sentimentos. Eu pensei em colocar aqui Corte de Asas e Ruína, mas ele não brincou tanto assim com meus sentimentos, porque os sentimentos que eu tive lendo aquele livro foram mais ou menos os sentimentos que eu achei que eu iria ter. Um livro que brincou com os meus sentimentos, porque eu não estava esperando que ele fosse trazer as coisas que ele trouxe, foi O Herói das Eras, que é o terceiro livro de Misty Bourne, dessa série do Brandon Sanderson, que já tem resenha aqui no canal também. Aconteceu tanta coisa nesse livro e foi tanto tapa na cara, tinha tanta coisa que eu não tinha nem pensado, e ao mesmo tempo o livro termina meio devastando tudo. Então eu fiquei muito chateada que esse livro acabou. Não que eu não tenha gostado do final, mas é um daqueles filmes que você tem que absorver a história, então demora um pouquinho assim pra tudo assentar e você fazer a paz com as coisas que aconteceram aqui. 9. Música da noite. Um livro que tenha como plano de fundo a música. Pra isso, eu tenho menção mais propícia, eu acho, esse ano, do que, Echos da Pam e Oz Ryan, também tem resenha aqui no canal. É um livro completamente com background musical. 10. Algumas Horas Depois. Um livro que tenha a palavra noite no título. Pra não citar de novo O Estrela da Meia Noite, eu trouxe As Mil Noites, da A.K. Johnston. Esse livro é inspirado em As Mil e Uma Noites, como o próprio nome supõe, mas vai contar uma outra história de uma forma diferente. É um livro bem curtinho, que pode ser lido como uma história única. Eu tinha lido A Fúria Aurora e A Rosa e a Daga, que é uma duologia que envolve, mas a pegada dos dois livros é bem diferente. Então eu gostei bastante de ter conferido essa história. E o último item, que é o 11, se chama Lua Crescente. Um livro que tenha deuses e deusas. Esse eu também penei, gente, porque eu não tenho muitos aqui. Mas aí eu quis trazer um livro que é de uma trilogia, que eu já conversei bastante aqui no canal com vocês, e que tem muito a questão do deus da morte, mas também envolve outros deuses, conforme a gente vai desvendando a mitologia da história. Que é o clã das Freitas Assassinas, que eu trouxe aqui o primeiro livro, que é Perdão Mortal, a história de Ismael. Esses livros aqui são da Robin Lafivers. E a autora diz que lançaria outros livros dentro desse mesmo universo, meio que pra dar continuidade, mas não. Porque cada um desses livros, ele funciona individualmente. Porque cada uma vai ter uma narradora diferente, mas é óbvio que a história vai se encaixar melhor se você ler eles na ordem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição algumas pessoas fagueadas pra também responder essa tag. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!